Música Que é a questão das nossas votações que nós temos agora Deputado Jesuíno Boabaide bem comentou aqui internamente conosco como deputado Aélcio, como deputado Laerte, como vários outros deputados Nós temos um compromisso, nós temos um acordo, assim como já foram projetos Lá para a Assembleia, no que diz respeito às melhorias As melhorias dos servidores, aumento salarial, nós vamos sim trazer de forma imediata ao plenário Seja lá quem for, e vocês sempre verão que nenhum deputado irá contra os anseios do servidor público do estado de Condônia Agora, as outras demandas, outros projetos, eu como deputado, dentro das minhas prerrogativas Não admito que nós patrolemos, que nós possamos rasgar o regimento interno Aqui, nós só vamos votar o interesse do servidor Fora do servidor, certamente pediremos vista para que passem todas as comissões temáticas Da Assembleia Legislativa do estado de Condônia Como o deputado Laerte bem disse, para que serve a comissão? É justamente para filtrar, é para admitir constitucionalidade, legalidade, norma técnica e legislativa Assim como tudo que diz respeito, seja ao comércio, seja à agricultura E tantos outros temas como segurança pública Nós não vamos admitir que de forma açodada nós votemos qualquer projeto do Executivo Que nós não saibamos o real interesse e o teor das normas vigentes Então já me coloco aqui, presidente da Assembleia, deputado Maurão Nós vamos pedir vistas de todo e qualquer projeto que não seja o interesse do servidor Porque já foi acordado, está em comum acordo entre os 24 deputados Tudo que diz respeito ao servidor, nós vamos colocar diretamente no plenário E vamos trazer essas melhorias Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto